Olha essa goque na minha cintura, pente de 30 e feita noela Sando a rajada direto na cara dos filha da puta que pula na reta Eu tô no crime em função traficante, mano, eu corro no dia de guerra Tô no falete junto com meu mano, sinto que tá os amigos abertos Olha essa goque na minha cintura, pente de 30 e feita noela Sando a rajada direto na cara dos filha da puta que pula na reta Eu tô no crime em função traficante, mano, eu corro no dia de guerra Tô no falete junto com meu mano, sinto que tá os amigos abertos Os criagas botar só o rajadão